Esse lugar não é muito bom pro senhor, né, Sopato? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, Sopato, que antigamente as mulheres não mostravam a bunda assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, Sopato. Desde que a minha mulher morreu, eu não quero saber de espírito, não. O corpo distrai mais a gente.